Um avião monomotor caiu hoje no início da tarde, próximo ao Parque de Exposição Agropecuária de Seu Arco Verde, em Teresina. Com a queda, a aeronave explodiu e o piloto morreu carbonizado. A queda do avião foi registrada por volta de uma hora da tarde. A aeronave caiu em uma região de Mata, na Taboca do Pau Ferrado, zona rural sudeste de Teresina. O jurado era um transformador que tinha estourado. Aí a gente escutei e vi só a fumaça. Quando cheguei a essa situação aí. O monomotor modelo Bonanza, com capacidade para três pessoas, era pilotado por Leandro Rodfer, de 32 anos. O avião teria decolado do aeródromo Nossa Senhora de Fátima, na região da Cacimba Velha, caindo com poucos minutos de voo. Para chegarmos no local do acidente, contamos com a ajuda de um agricultor local. Depois de caminhar por mais de um quilômetro e meio, em Mata Fechada, a nossa equipe conseguiu chegar no local onde o avião caiu. É um terreno bem acidentado, com muitas pedras. Mas logo aqui na frente é possível ver o rastro de destruição e a mata aberta que se formou com o impacto da queda. O corpo de bombeiro já conseguiu apagar as chamas, mas ainda sai muita fumaça da aeronave. Assim que a gente chegou no local, a gente viu uma propagação de chamas altas, cerca de 6 metros, 7 metros de altura. E quando a gente chegou, a gente usou os meios possíveis para evitar que essa chamas se propagasse. Vimos que tem um corpo carbonizado, fizemos a varredura no local para ver se encontrávamos outras vítimas, algo que não encontramos. Homens da Polícia Militar e do SAMU também atenderam a ocorrência. Aqui desse lado encontramos partes da aeronave, como por exemplo as asas e até mesmo um dos pneus. Muita vegetação destruída, como por exemplo árvores de pequeno porte. Ainda é muito cedo para dizer a dinâmica que aconteceu a queda, mas segundo o corpo de bombeiros, o monomotor vinha sobrevoando desse lado. Ao perder a altitude, acabou se chocando na vegetação. Caiu logo aqui na frente e com a queda veio a explosão. Membros de clubes de aviação da cidade estiveram no local e falaram que o monomotor havia sido vendido recentemente para uma pessoa do estado do Pará. Leandro seria o responsável por fazer o translado. Este documento, assinado por ele hoje, informa que a aeronave estava irregular para voos, parada desde 2006. Por telefone, conversamos com o administrador do aeródromo, de onde houve a decolagem. Essa aeronave, ela foi vendida para fazer uma manutenção posteriormente em outra oficina fora daqui do estado. Há uns seis meses atrás, ou oito mais ou menos. E o rapaz veio, esse piloto que a gente não conhece e tudo, ele não é daqui. Ele veio para fazer uma... olhar o avião e tudo e fazer um jangar para posteriormente levar. Só que ele foi fazer um teste na pista e resolveu decolar e tipo a revelia e tudo. Chegou a fazer um documento dizendo que ia chegar o avião e tudo e levou o avião a revelia. As investigações vão ficar a cargo do CENIPA, órgão da aeronáutica que investiga acidentes aéreos. Pois é, e ainda há muitos pontos a serem investigados nesse acidente. Qual era o destino? Ele deveria mesmo sair nesse horário de volta ao Pará ou ia de fato só fazer uma testagem da aeronave como ele havia informado? Já que o próprio piloto assinou o documento, como foi mostrado na reportagem, reconhecendo que não havia condição de aeronavegabilidade e que ele estava assumindo o risco de voar na aeronave. Felizmente, veio a morte.